Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mudanças na emissão de nota fiscal para salões de beleza neste ano de 2018. Você tem um salão de beleza? Quer saber um pouquinho mais? Acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Faça com mais de 82 mil inscritos que já se inscreveram aqui no canal Contabilidade TV. E o melhor de tudo, aqui o conhecimento contábil empresarial é totalmente grátis. Curta nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. Bom pessoal, se você possui um salão de beleza, é bom ficar atento neste vídeo. De tempos em tempos aí, profissionais são surpreendidos com novidades no cenário de tributação deste nosso Brasil, tendo que se adaptar a mudanças e leis. Os salões de beleza são o alvo do governo neste novo ano, tendo obrigações fiscais por profissionais parceiros. Serviços prestados aos clientes, seja escova, depilação ou qualquer outro procedimento do tipo, vai acarretar em documento fiscal pelo serviço prestado. Então, confira neste vídeo que eu fiz para vocês e fique por dentro aí sobre o assunto. Primeiro vamos ver quais as novidades para o salão de beleza e seus parceiros. Bom, salões de beleza com parceria e colaboradores vão ter obrigações, sendo uma delas a emissão de nota fiscal de serviço prestado. Na nota fiscal deve constar receitas de serviços e produtos, distinguindo-se as cotas partes do salão parceiro e do profissional parceiro. Além do salão parceiro, o profissional parceiro também tem que emitir documento fiscal ao salão parceiro, relacionado ao valor de cotas parte recebida. Ou seja, as duas partes, tanto o profissional parceiro quanto o salão, vão ter obrigatoriedade com a parceria. A não emissão dos documentos fiscais pode acarretar em multa, trazendo prejuízo ao estabelecimento. Para um melhor desempenho, tenha o auxílio de um bom contador, para que os processos sejam feitos de maneira correta e não haja problemas para o seu salão de beleza. Bom, vamos ver aí como que funciona a parceria de salão e profissional. A partir deste ano de 2018, salões de beleza com parceiros vão ter novos papéis, por conta das mudanças do simples nacional, com as funções de salão parceiro e profissional parceiro. A resolução definiu algumas regras aí, sendo que uma delas é que o salão parceiro não pode se enquadrar no MEI, que é o microempreendedor individual. A possibilidade de ser microempreendedor individual fica apenas para o profissional parceiro do salão de beleza. Os valores repassados aos parceiros não vão fazer parte da receita bruta do contratante da tributação, cabendo à empresa a retenção e recolhimento dos tributos devidos pelo contratado barra parceiro. Os estabelecimentos e profissionais que atuarem dentro dos termos da lei vão ser denominados salão parceiro e profissional parceiro. Ou seja, resumindo, os estabelecimentos poderão trabalhar com contratos por escrito de parceria dentro dos termos da lei. É importante também prestar atenção aí na resolução número 137, que foi feita pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, que é a norma que discrimina quais as regras que os salões de belezas têm que seguir a partir de 2018. Vou deixar um link na descrição do vídeo para você poder acessar a norma na íntegra. Basicamente, a resolução traz as normas e a lei número 12.592 de 2012, que regulamenta e separa as atividades profissionais. Geralmente, essas normas são definidas para uma melhor funcionalidade na lei e aos profissionais regidos aí. A conclusão é o seguinte, a partir de 2018, as responsabilidades aumentarão para os salões de beleza e também para os profissionais da área da beleza, sendo necessário seguir todas as normas ditadas pela resolução. E para que não haja sonegação fiscal, que pode acarretar em maiores problemas aos profissionais e estabelecimentos, é necessário seguir certinho as normas. Ter um software de qualidade e um bom auxílio de um bom contador ajuda e facilita as transações para o prestador de serviços. Se você é um salão parceiro ou um profissional parceiro, verifique um software emissor qualificado e de fácil manuseio para essa nova etapa profissional aí, onde você vai ter que emitir notas. Então, na dúvida, deixe aqui nos comentários ou procure um bom contador aí para poder ficar livre de dores de cabeça. Então, salões de beleza, tem que estar atento aí na emissão de nota fiscal. Bom, pessoal, então é isso. Qualquer dúvida, como eu disse, deixe nos comentários. No final desse vídeo, vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas. Do lado direito, vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto e no canto inferior o link para você poder inscrever-se. Agora sim, pessoal, estou indo embora e que esse ano de 2018 seja o melhor ano de nossas vidas. O que é que você deve ter? E aí